E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Luana Miller, trabalho com vocês o componente curricular de língua portuguesa. Eu sou uma mulher branca, de cabelos cacheados, coloridos, pintados de vermelho, tenho estatura média, uso óculos. Estou aqui, então, para a nossa décima quinta aula. Olha aí a trajetória bonita que a gente já fez. Chegamos, então, à nossa última aula de figuras de linguagem, na nossa sequência, a nossa série de três aulas sobre figuras de linguagem. Parece muita coisa fazer três aulas sobre figuras de linguagem, mas é que tem bastante conteúdo para a gente trabalhar, tem bastante coisa para a gente fazer. Então, a gente vai trabalhar bem bonitinho para deixar tudo fechadinho, direitinho, para vocês estarem preparados para as questões do Enem. Principalmente aquelas que trabalham essa linguagem mais conotativa, mais diferenciada nas tirinhas, nas propagandas e também em textos literários. Quero lembrar vocês que aqui no cantinho vocês encontram a minha rede social, o meu Instagram e também o meu e-mail educar. Vocês podem entrar em contato comigo através desses dois meios e também peço que vocês me sigam lá. Marquem stories quando vocês estiverem assistindo. Marquem a mim, marquem o arroba da TVE, marquem o arroba da Seduc. Compartilhem aí com a gente esse momento de estudos. Eu vou adorar conhecer vocês e também acompanhar um pouquinho dessa trajetória que eu tenho certeza que vai ser de sucesso lá no final. Vamos então para a nossa última aula de figura de linguagem que hoje também temos bastante coisa para a gente ver. A gente trabalhou nas aulas anteriores com as figuras de construção na aula 1, as figuras de palavras na aula 2 e hoje na nossa aula 3 a gente começa com figuras de pensamento e depois vai para as nossas figuras sonoras. O que são figuras de pensamento? Elas são utilizadas para produzir maior expressividade à comunicação. As figuras de pensamento trabalham com as combinações de ideias, as combinações de pensamento. Geralmente quando estamos nos comunicando com outras pessoas ou contando sobre um fato importante, queremos passar o máximo de informações e detalhes para que elas estejam ambientadas. E exatamente as figuras de pensamento vão fazer essa tarefa de ambientar e organizar essas combinações de ideias e combinações de pensamento. Elas geralmente vão possuir, assim como as outras, esse sentido simbólico ou conotativo. Quais são as nossas figuras de pensamento? A antítese, o paradoxo, a ironia, a apóstrofe, a personificação ou prosopopeia, o eufemismo, a gradação e a hipérbole. Essas são as nossas figuras de pensamento e a gente vai começar a olhar cada uma delas detalhadamente a partir de agora. Começando com a nossa antítese. Se a gente for pensar no próprio nome da palavra, anti é contra. A tese ali vem de ideia. Então a antítese vai acontecer quando há apenas uma oposição de termos de sentido contrário. Nessa figura de linguagem verifica-se uma aproximação entre eles quando apresentam sentidos opostos. Ou seja, a gente pega dois termos que têm significados que seriam, a princípio, opostos e a gente vai produzir uma aproximação desses dois termos numa mesma frase. Então a gente vai relacionar sentidos opostos dentro de uma mesma frase. Olhem ali os nossos três exemplos. O primeiro deles é uma frase conhecidíssima, né? De uma música do Cazuza que diz, eu vi a cara da morte e ela estava viva. Então morte e viva são termos opostos. Depois a gente tem uma frase ali do Humberto Gessinger. Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não dizem nada. Como assim? Eles dizem e não dizem nada. Então são termos também opostos. E por fim, uma frase ali da Flor Bela Espanca que é Meus olhos andam cegos de te ver. Então como olhos estão cegos e estão vendo. Então são ali três termos que em tese não estariam bem relacionados. Mas a antítese faz exatamente essa função. Pegar termos opostos e juntar eles todos num só. Qual vai ser a diferença da antítese para o paradoxo? O paradoxo é muito confundido com a antítese. Mas ele cria uma relação que aparentemente parece absurda no contexto em que é empregado por meio de ideias que se anulam. Estou cego de amor e vejo quanto isso é bom. Existe a possibilidade de estar cego e ver ao mesmo tempo? Então ali, exatamente pelo fato do cego não ser utilizado no sentido literal da palavra, no sentido denotativo, ele não é cego de alguém que realmente não tem visão. Exatamente a função desse sentido conotativo existir ali é o que nos permite fazer esse paradoxo. O amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Como eu digo que a ferida dói, mas eu não sinto. Se eu não estou sentindo algo, essa coisa pode doer? O paradoxo tem muito mais relação não só com a oposição do significado básico das palavras, mas ele tem relação com toda a ideia que está ali colocada. Então são ideias, são conceitos que são opostos. E que eles não poderiam, em tese, compartilhar uma mesma expressão. Mas ali o paradoxo vai nos dar essa ideia de que dois termos, dois conceitos, duas ideias extremamente opostas, podem sim estar ali relacionadas. Que é o caso aqui dessa ferida que dói, mas que eu não sinto. Se eu não sinto, ela dói? Se ela dói, eu tenho que sentir. Então ali essa ideia de oposição muito maior, porque ela é uma oposição mais de pensamento. Olhem a diferença entre a antítese e o paradoxo. Ali no nosso primeiro caso. É preciso salgar os pés para adoçar a alma. Salgar e adoçar, em tese, são palavras opostas. Elas têm significados diferentes. Mas o fato de eu comer algo salgado, por exemplo, não me impede de comer algo doce. Então são ideias relativamente opostas, mas que só estão relacionadas ali. Agora, olhem essa outra tirinha aqui. A gente tem um professor que no primeiro quadrinho diz, toda certeza é relativa. No segundo quadrinho, alguém pergunta, tem certeza, professor? E ele responde, absoluta. Então o fato dele dizer que ele tem uma certeza absoluta, vai automaticamente anular esta palavra relativa aqui. Então toda certeza não deixa, não pode mais ser relativa no momento que ele diz que ele tem uma certeza absoluta. Então não é toda certeza que é relativa. A gente pode dizer que algumas certezas são relativas. O paradoxo aqui está muito mais no nível das ideias da pessoa do que de fato na palavra, no significado básico da palavra. Então o paradoxo vai fazer essa relação de ideias, de conceitos, enquanto a antítese vai fazer essa relação mais do significado básico da palavra. Essa é a diferença de um para o outro. Chegamos então na nossa figura de linguagem, que é a ironia. A ironia eu vou passar rapidinho aqui, porque a gente já fez uma aula onde eu falo sobre ironia, sobre sarcasmo, sobre deboche. Então se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre isso, vocês retomam então lá aquela nossa aula. Aqui eu só vou passar porque ela é uma das nossas figuras de pensamento. A ironia vai ser a representação do contrário daquilo que se afirma. Parece a antítese, parece o paradoxo, mas aqui a diferença deles para a ironia vai ser o seguinte. O objetivo com que eu faço isso. A ironia geralmente vai ter o objetivo exatamente de cutucar o outro. Ela vai ter o objetivo ali de dar aquela ferida no outro, de tirar o outro dessa zona de conforto. Olhem ali o exemplo que a gente tem. A gente tem uma pessoa com uma cara bem irritada, a gente vê pela expressão tanto da boca quanto da sobrancelha dele, dizendo, quem foi o inteligente que usou o meu notebook e apagou tudo o que estava gravado? Aqui ele usa inteligente, mas a gente sabe que na verdade não é inteligente o que ele quer dizer. Quem foi o burro que usou e apagou tudo? Então a ironia vai apresentar essa ideia contrária exatamente com essa função de dar aquela cutucada, de ferir o outro. Apóstrofe. O que é apóstrofe? É uma figura de chamamento. Eu gosto dessa palavra porque ela é diferente. Chamamento. Ou seja, de chamar a atenção do outro. De pedir que o outro olhe para mim. Sabe quando eu começo a aula sempre dizendo, e aí pessoal? Esse aí pessoal eu estou fazendo o quê? Eu estou chamando vocês para que prestem atenção em mim. Então isso é a ideia de chamamento. É uma forma de exteriorização da voz que chama, que grita, que fala. Dentre as figuras de linguagem, é uma das mais fáceis de se identificar, pois ela não deixa dúvidas. Sabe ali quando a gente estava falando de antítese, de paradoxo, de ironia, que a gente pode ter que dar uma olhada mais profunda para entender a diferença entre elas? Aqui não. Aqui está claro. A gente olha e a gente já sabe que aquilo ali se refere a esse chamamento. Então a gente já sabe que aquilo ali é um apóstrofe. Revela-se por meio do vocativo. Então, vocativo, uma das funções de linguagem, a gente vai olhar essas funções da sintaxe, as funções sintáticas, um pouquinho mais adiante. A gente está quase chegando lá. Para entender esse vocativo, para entender essa figura de linguagem, a gente precisa entender o conceito de vocativo, já que esta é a sua função quando analisada sintaticamente em uma oração. Para a gente lembrar, então, o que é esse vocativo, o vocativo vai ser um termo que na oração é usado para chamar o interlocutor, que pode ser real ou imaginário. Esse vocativo pode estar no começo, no meio ou até mesmo no final da nossa sentença. Ele não tem nenhuma relação nem com o sujeito, nem com o predicado. O que quer dizer isso? Ele é um termo isolado ali da nossa oração. E ele não se liga nem ao verbo, nem ao nome. Olhem ali o exemplo. Professora, obrigado pela surpresa. Então, aquele professora marcado aqui no início da nossa frase, com essa vírgula, é o nosso vocativo. O que é esse nosso vocativo? É o interlocutor com quem eu estou conversando e eu estou chamando para perto de mim. Eu estou chamando para que ele venha prestar atenção no que eu estou falando. E quando eu uso esses vocativos, dentro das nossas figuras de pensamento, das nossas figuras de linguagem, eu vou chamar de apóstrofe. Personificação ou prosopopeia. Eu adoro essa figura de linguagem. Eu acho ela talvez uma das mais interessantes. A personificação ou a prosopopeia é a atribuição de características humanas a seres não humanos ou inanimados. O que quer dizer isso? Sabe quando vocês olham para o cachorrinho de vocês, para o gato de vocês, para um animalzinho que vocês tenham em casa, e vocês falam com o cachorro, e o cachorro late ou o gato mia, e vocês dizem assim, olha lá, parece que está me respondendo. Essa questão de responder a um ser humano, em tese, daí a gente pode entrar em estudos sobre o reino animal, daí é lá com a biologia. Mas, em tese, essa resposta linguística é algo que ocorre entre dois seres humanos. Quando vocês olham para o cachorro, para o gato, e o gato ou o cachorro responde vocês, vocês estão fazendo exatamente aqui um uso de personificação. Vocês estão dando características que são características humanas a um ser que não é humano, seja ele um animal, ou a um ser inanimado, no sentido de, por exemplo, algo, um objeto. Um objeto. Então, esse objeto, se vocês assumirem a ele características humanas, vocês estão fazendo esse processo de personificação. A prosopopeia, ou personificação, também é entendida como uma figura de linguagem do animismo, que é um processo de animação dos personagens em um texto literário ou em campanhas publicitárias. Então, sempre que isso for usado em textos literários ou em campanhas publicitárias, a gente também pode falar que isso dali é um animismo. Olhem esse exemplo aqui. A gente tem ali o Zé Lelé, que está segurando um espelho, nessa tirinha aqui do nosso Chico Bento. Ele está ali olhando, se olhando, se admirando no espelho. No segundo quadrinho, chega o Chico Bento e diz, está se olhando no espelho, Zé Lelé? E daí o Zé Lelé responde, eu não. E no terceiro ele diz, ele é que está me olhando. Então, aqui, a gente tem o uso dessa personificação exatamente no objeto do espelho. Quando o Zé Lelé diz, o espelho está me olhando. A gente sabe que o espelho não tem olhos. O espelho não está olhando para ninguém. Ele apenas faz o processo de refletir aquilo que está em frente a ele. A mesma coisa, por exemplo, se a gente chegar num lago e olhar para o lago, se a água estiver paradinha, a gente consegue ver o nosso reflexo. Então, ali a gente tem esse reflexo. Não é que o lago esteja olhando para a gente. Essa ideia do lago e do reflexo, eu lembrei da história do Narciso, que se afogou porque ficou olhando para o seu próprio reflexo no lago. Porque ele gostava muito de si. Daí que vem a expressão narcisista. mas aqui ele está atribuindo essa ideia de olhar ao espelho que na verdade não tem olhos e por isso ele não está olhando. Essa ideia aí é a ideia da personificação ou da prosopopeia. Eu botei os dois nomes porque os dois nomes costumam aparecer bastante. Então, é bom que vocês conheçam as duas ideias. Aqui a mesma coisa. a gente tem uma propaganda, uma ação publicitária que diz Amazônia contra a Covid-19. Ajuda humanitária aos postos, aos povos da floresta. Doe agora e garanta que comunidades indígenas da Amazônia possam enfrentar a Covid-19 e a fome. Aqui a gente sabe que a gente tem pessoas pessoas que estão fazendo ações para ajudar povos indígenas que moram na Amazônia. Mas, o uso linguístico foi Amazônia contra a Covid. A Amazônia em si, o espaço, o local, pode fazer algo que resolva a questão da Covid ou da fome? Não. A gente está atribuindo uma ação que é uma ação humana de ajudar o outro a um local. Então, aqui de novo, a gente tem essa relação de prosopopeia ou personificação. O eufemismo. O eufemismo é maravilhoso. Ele consiste na substituição de um termo por outro mais brando, mais leve, com a intenção de atenuar uma mensagem considerada chocante ou desagradável. É usado para tornar um enunciado mais brando ou agradável e menos agressivo. É bastante utilizado em contextos que exigem moderação ou para falar de conteúdos fortes e polêmicos por termos, por uso de termos mais suaves e menos provocantes. é um recurso associado à polidez. Então, o eufemismo vai ser usado geralmente quando a gente precisa dar uma notícia muito drástica, a gente se usa de eufemismo. A gente costuma atenuar aquela situação. Ou, por exemplo, quando a gente precisa que alguém faça um favor para a gente, que alguém nos dê algum retorno, a gente vai fazer esse mesmo processo de atenuar para receber um retorno da pessoa. Olhem ali o exemplo. Tem três mulheres conversando e uma diz fofoqueira não, querida. Eu sou produtora de biografias orais não autorizadas. O que é uma biografia? Vamos pegar para a gente entender o eufemismo que acontece aqui. O que é uma biografia? É a história de uma pessoa. se uma biografia não é autorizada, é você estar falando da vida do outro sem autorização. Isso é fofoca. Então, produtora de biografias orais não autorizadas é um meio de se falar de maneira mais branda que aquilo ali é fofoca. Então, ali tem o uso de eufemismo. Olhem essa propaganda aqui. Aqui a gente tem um formato de um monstro e no cantinho dentro dele, na verdade, a gente tem escrito para algumas crianças o pesadelo chega antes do sono. E aqui no cantinho a gente tem denuncie qualquer caso de violência sexual infantil. Ligue 100. Então, aqui a gente está usando a ideia desse monstro, o desenho dele, essas letras que são letras relativamente infantis, porque elas são meio disformes, gordinhas, para fazer esse eufemismo. Para não falar de maneira dura sobre um tema que é um tema pesado, que é um tema importante, mas é um tema complexo, a gente usa essa analogia com o monstro da criança para falar sobre violência sexual infantil. Aqui na música do Chico, eu não vou ler a música toda, eu coloquei a letra aqui para vocês conhecerem, a música é Deus lhe pague do Chico Buarque, mas eu demarquei aqui no final, em vermelho, uma frase que nos diz e a paz derradeira que enfim vai nos redimir. ele está falando de uma música da época da ditadura, ele está falando sobre tortura, ele está falando sobre ser calado, sobre um monte de assunto que é muito pesado, e quando ele fala em paz derradeira, ele está falando sobre quando eles eram mortos, então essa paz derradeira ali é a relação da morte com o descanso de toda essa situação complexa que a música traz, inclusive escutem Chico Buarque, escutem música nacional, porque tem muita questão do Enem que se não fala especificamente de músicas nacionais, traz conhecimentos de músicas nacionais para vocês abordarem nas questões. Gradação. A gradação é uma figura de linguagem que se caracteriza por um encadeamento de ideias que pode seguir uma ordem crescente ou uma ordem decrescente. Quando ela segue uma ordem crescente, a gradação apresenta a progressão ascendente, intensificando e exagerando a mensagem transmitida. Agora, quando ela segue uma ordem decrescente, a gradação apresenta essa ideia de suavização da mensagem transmitida. Olhem ali o exemplo do quadrinho abaixo. A gente tem inicialmente calma, depois controlada, até o ponto de nervosismo. Desse jeito, aqui a gente tem uma progressão, essa gradação ascendente. No primeiro quadrinho, a amiga da Mafalda diz, só lembro que a cegonha me trouxe, decolou de Orly às 17h22. Hora de Paris, é claro. Depois, fizemos uma escala em Dakar, outra no Rio, onde trocaram uma pena que não estava boa. E, finalmente, me deixou aqui. Terceiro quadrinho, mas eu não lembrei de perguntar para onde ela me trouxe. Então, a gente tem um início de história calmo, um segundo quadrinho que traz ali uma tensão, trocaram uma pena no meio do caminho e, por fim, essa relação de completa, ela está bem perdida. Eu não sei para onde ela me trouxe. Então, ali a gente tem essa gradação. Hipérbole. A hipérbole, ela consiste em um exagero intencional no qual ocorre a utilização de palavras e expressões que exageram a realidade, enfatizando uma ideia para que com isso se possa destacar, intensificar ou enfatizar um sentimento ou ação predominantemente pelo excesso. Olha o exemplo ali do Gil, Gilberto Gil. Pela lente do amor vejo a vida crescer, vejo a vida mil vezes melhor. Esse mil vezes é um exagero. Caetano Veloso. Queria querer gritar setecentas mil vezes como são lindos, como são lindos os burgueses. Então, quem é que gritaria setecentas mil vezes? É muita vez para gritar. Então, esses setecentas mil vezes é um exagero. olha aqui o outro exemplo. A gente tem ali essa tirinha que é Deus e os humanos e o humano está cantando eu estou ficando atoladinha e pergunta ali para Deus viu como eu canto bem e Deus responde aposto que Licegina está morrendo de inveja e o humano diz eu sou sinistro morrendo de inveja ninguém morre de inveja de fato ninguém chega lá e desmaia e morre por inveja morrer de inveja morrer de fome morrer de sono são expressões de exagero chegamos então ao fim da nossa figura de linguagem de pensamento por questão de tempo a gente vai trabalhar as figuras sonoras no início da nossa próxima aula porque eu não quero correr com elas eu quero trabalhar com vocês com carinho e com tempo e a gente se encontra então na nossa aula 16 e partiu passar